Salve, salve, chate! Mano, nem pede pra mim o bagudinho, mas eu ainda não... Tu não vai pro B? Isso aí é você tacar na porta lá, mano. Eu não sou B mano, a amarela é B. Claro, mas ele falou que também que é B, pô. Não, não falei nada. Não. Ele falou que vai 2B. O azul falou que é B. Bora, let's go, baby! O que chegou na levezinha, deixa aquele like marotinho e compartilha. Vamos que vamos, hein. Pode ser aqui. Eu acho que é aqui. Tem porta do meio. Tem escuro baixo. Passa a varanda. Não passa a varanda, vou ver. Tem um B. Andriy Zaycan seguiu a página. Tem dois meios. A bomba indo pra varanda. Tem dois meios. A bomba foi plantada Dois tiros, agora vem Eu tenho Por que ninguém olha naquele cantinho ali, velho? Ficou muito chato aqui Salve Randy, salve Fabio, salve o Melo, Jonathan Jouto Como tá a cor? Mudei a cor de novo Eita A cor Melhor assim? Tem um Tem um coqueiro Tem quatro varandas Tem quatro varandas Valeu Bruno, muito obrigado irmão, tamo junto, tá suave a cor, deixei mais forte a cor mano, tava muito fosca mano Ó Mariano, eu vou de costa, você bangou uma pra mim em fundo? Me bangaram antes O bangou muito atrasado Ah, eu travei mano, na verdade Já é Também B1 Ah, quer dizer Foda nisso Passa agora Enjoa Enjoa Foda Foda Feito Foda Foda Enjoa Foda Da hora na CSGO, né mano? Diferente, né? Um pouco, né? Nada a ver, nada a ver Fica fodido Correu pro meio aí, mano Foi tudo fundo Ampa Sei lá Mano, precisa achar um lugar pra eu apoiar o meu celular Antes eu fudia com FPS 1.6, agora tá com 400 FPS Não sei a CSGO Mano, a hora que no... sem a live Tá aberto, fica 300, por aí Vai dar live aberto aqui abaixo Abaixo Sabe, Bart? Bora jogar um CSGO, Bart Comprei a OP, hein? Acredito eu caí do meio, o Lara É, eu ia, mas eu caí do carro É, eu ia, mas eu caí do carro Incendiary Defeat out Grenade Tem neve, tem neve, tem neve Grenade out Smoke Blame down smoke Barão 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 Fire Poxa, eu vou prontando pra base Barão 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 Abana Incendiary proprietary Deu o tiro do cara, mano Sabia se você agacha bastante assim, fica agachando, 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 tem um momento que o seu boneco não abaixa mais? Sabia disso? O Marcio Santos valeu pelo like, virou alguém teixeira. Ah, não sei mano, vai pra sete. Vou comprar um apoiador. Verdade. Tem um T.S. Fica mano, já! D pricing. Esse! O resto! Sai, Rof! Vamos para um ponte... Depois! Um ponto C depois, papai! Rudezinhos por debaixo? Podia ter feito o Econ em um amarelo Tem uma impunidade da morte Marcos narra salve meu querido, cê ta, salve meu cadelo do PC monstro, agora sim, agora ta top em, agora o PC ta top, tira duas armas, ta bom com a mira que to usando, mano, uma mira que eu fiz mano, uma mira que eu fiz mano, bora chat, likezinho, compartilhamento, vamo que vamo This is our day Deu um meio ai Parece que, um ta liso mano, o jogo, ta live, veja o que ta acontecendo KIL Chegou Aqui, perdão Tem só um aí Tem meio Escuro A bomba foi plantada Os vendedores ganham A bomba foi plantada Os vendedores ganham Quer fazer eco? Fica fundo aí Beleza Fica fundo aí Aqui Eco né Eco é foda Foda Olhado bom do fundo mano É rush B mano Já passou o B né? Vamos agarrar E aí é o cara hein Desando de gráfico Curtiu? Pô louquinho meu Mas eu tô aprendendo ainda Tá ligado? Mas eu tô aprendendo ainda Meu nome é o Marcio Barros E o André Soares E aí é o Marcio Estamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Cadê da Morte? Vou tirar a ca... Tem nada, boa Tem mais um? Tem a 3 Tem varanda Subiu varanda, 2 varanda Tem bomb, já os dois E aí Coeda Olha o Davi Soares, é nóis, obrigado pelo like mano O I9 é E5, não na geração Bate fundei laranja, bate fundei mano Bate fundei mano, bora eu e tu Eu preciso animais, bem rápido É um varanda. É foda, é foda. Mano, quando você escurte aí, aparece aonde, véi? Voltou. Caixa agora. Aonde tá aparecendo os likes, mano? Foda, Foda, Foda. Foda, Foda, Foda. O que é isso? 2 capim da vaga 2 capim da vaga Toi fire Toi de ganay Toi de smoke Contem a vaga Contem a vaga Pra passar Matei varanda Matei varanda Matei mais Tem mais um Criado caixa gorda Olha a meia ai mano Tem pube aqui Tem mais um Tem mais um Tem mais um E meu, eu baixo o código. Oh, estou com 60% baixado já. Eu baixo mais. Isso é nóis de CS não, fi. CS é vida. Calma. Incendiário out. Flowing fire. Flashbang out. Flowing flashbang. Flashbang. CS é vida. Tô na varanda aí. Tem um outro por baixo. Colocar o gráfico no mínimo. Meio, meio, meio. Sai da caixa. Dois. Mais um brasileiro. Entraram mais. Bebê. Fechou. Acho que é rodrigo. Rof. Arroba o hotmail. Por e-mail. Se não é Rof. Jogo da velha 12.54. Rof, parece que morre mais rápido. Qualquer. Tirinho. O cara já vai embora. Ah, não sei como que é. Mas, eu tô aprendendo as facetas com ainda. Ah, e tem uns caras aqui. Os caras mancham pra caralho, né? Joga tempo. Joga tempo, tá ligado? Joga tempo até chegaram. Não há nada, não há nada e eu meio de óbvio que o meu de óbvio que dá para o baixo escurinho da morte Lucas salve, salve Wesley Silva, Rodrigo bora 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 be safe, lets go my friends same bug bora 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 A bala porra A bala porra A bala porra Não, não, não Armei a roupa e peguei Nossa 2 já tomou só to minando os caras só Smoke! Throwing fire! I'm throwing a flashbang! I'm throwing smoke! I'm throwing smoke! Flashbang! Flashbang! Sim! O 2 é tema! O que? O que? O que? So vou a cobre. Fou perro! They must have shot his face as they shoot! Eugênio, sabe o Eugênio? 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 Bora Pode falar, mano Pode falar Sim, Costinha E aí, Vinícius, como você tá? Vem aí, Steam, pra nós jogar Como tá o seu? Steam A só este Ota Este time, mano Ok, mano Que level é essa lobby É, tô 9 Level 9, eu tomo A GC Tá entendo, né? Pô, acabei de aceitar uma Teada aqui De boa, caralho Ué Tá entendo Tá entendo E aí Tchau, tchau, tchum, deu convite Como tá, mano? Como chama? Posso mandar meu código para o CDC Procura aí, HopGamer HopGamer Procura aí Vou botar as questinhas Vai pra nós aí Go, go, go Light'em up Vai dar bono Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Light him up! Go, go, go! Need backup! Agora eu não faço. Ai... Ai... ... ... ... ... ... On my mark, go! Mas não vai jogar Mas qual que é mano? Não parece pra mim nada aqui Não parece pra mim nada aqui Thiagão Lima, valeu pelo like, valeu Josias, Caio Araújo, obrigado pelo like Mano, mas eu tenho uma lista, ô Vinicius, de 30 pessoas Minha lista, tá ligado? Consegue ver, ó? Não consegue ver, né? Mas tem mais de 30 pessoas que me enviou convite, mano Não é só uma pessoa só Mas fica difícil, tá ligado? Eu não quero aceitar todo mundo Entendeu? E a terra do PC é grandão Na sua reservação é massa demais Valeu, irmão Mas eu sinto que tá um pouco Dando lagzinho, acho Pra vocês, acho, tá ligado? Ah, aqui em 3 Não dá nada pra pra mim Não dá nada pra mim 4x3 Que foda, meu, que foda 4x3, mano Qual é essa a calma? 200 e... Vamos entrar B2, mano Não é fácil O cara é muito bom, hein? O cara é muito bom, hein? Fica o mapa do meu irmão Mentira Fica o mapa do meu irmão Fica o mapa do meu irmão Eu acho, cara Já jogou surge já, mano Mano, minha tela é... 1280 por 960 Vamos lá, vamos lá. Tem um vert lá Oh, oh, que bang, velho Nossa É a esquerda Catch Olha o teto aqui Olha o teto que tem aqui Qual que é o seu, cara? Entendeu? É muito, mano Quirino? Beleza Eu já aceito já Olha o teto aqui Caralho, mano Eita Fire in the hall Ah, esse amarelo tá trolando Não, vai tomar Olha isso O cara ficou perdido No meio de uma esboa aqui Tinha um vanilho Oh, cara Se não me derrubar, eu não me derrubo Seu cara não tá caminhando os dobs no caminho pra B Pnei pro cara velho, tô mal mano, pegou o cara costa velho Agora pegou a arma pra ir Antônio Lucas, valeu pelo like, valeu Alex, Menezes, Juan, Thiago, Mota, vai... Mano, eu preciso trocar de cadeira, mano. A cadeira tá tensa, hein? Mano, além de aceitar uma lob dessa, coloca um mapa horrível, mano. Não, mas não é, mas não é, mas não é, mas não é. Quem é o drone dessa bosta aqui? Deixa eu colocar logo. Eu acho que eu adiante o mapa dos agentes, boa viada. Não faltou, não é? Seus、 ela toadfinha. Não modos. Vira, apagura, Beto é a minha. Enfimoso, pretendo realmente motivationo. Quinta, cheia. tem dois oxi faz o time, tática, vai pegando caralho pô, 3 não é tão difícil mano, onde que ta o C4? que? to tudo bem no mapa contra-terroristas win Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A bomba foi plantada. Terroristas win! A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Que caíram, sim. Diz uma criação, não é? Não tem? Caralho, é muito rápido. Caralho, é muito rápido. Tomador flex, mano. Jefferson, conjunto. Ah, Dilton, é nóis. Dioclésio. Agora tá pra esquerda. Caralho, costa, velho. O que o cara tá fazendo na costa, velho? Pô, velho, a gente não pode abrir igual batatas assim não, mano. Todo mundo pra um cara só. Tem que mostrar aí, tem que trabalhar mais forte, mano. Já dá dentro, mano. Agora tá. Caralho, tá não chegando, velho. Caralho, tá não chegando, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Flap! 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 Boa, boa. O que o cara tá fazendo? O B. Flap! 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 O que é a porta aqui? O que é o que é? 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 O que é?